Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A lei da gorjeta já provocou mudanças positivas na relação entre profissionais e empregadores de bares, restaurantes e hotéis. Os quase 200 mil garçons que trabalham em todo o país comemoram mais esse direito conquistado. Simpatia e rapidez no atendimento. Para Narcílio, que é garçom há mais de 25 anos, essa é a combinação perfeita para receber a taxa de serviço dos clientes que atende. O segredo é esse, é o carisma, é a educação, é o atendimento rápido, procurar atender bem, tanto os pratos como as bebidas, o mais rápido possível. Hoje, três meses depois da criação da lei que regulamentou a taxa de serviço como parte da remuneração do trabalhador, a relação entre patrão e empregado melhorou muito. Isso é o que garantem os funcionários desse bar aqui em Brasília. Para eles, todo mundo saiu ganhando. Ficava sempre essa briga entre empresa, funcionário, sindicato. Agora com a lei, para a gente, como empregador, ficou melhor. Agora está melhor porque nosso direito fica igual a qualquer trabalhador. A gente recebe o salário integral junto com a comissão e eu tenho direito, mas no FGTS, no INSS também. A lei criada em 12 de maio desse ano não definiu um percentual para a gorjeta. O valor agora é distribuído entre os funcionários após os descontos dos impostos. Antes da lei, o que era pago como taxa de serviço não entrava no contra-cheque do empregado e ainda poderia ser incorporado ao faturamento da empresa. A empresa que descumprir a lei pode ter que pagar multa por dia de atraso. Outra novidade da lei é que os funcionários que antes não recebiam gorjetas, como cozinheiro, caixa e barman, agora entram na divisão de 2% do valor total. Para Franklin, esse dinheirinho vem em boa hora e já tem destino certo. No caso, eu estou poupando ela para poder comprar outras coisas futuramente, melhor para mim. Para os jovens que moram no campo, chegar à escola todo dia pode ser um desafio. Por isso, o governo mantém um programa que assegura recursos para garantir o transporte e a frequência escolar de crianças em todo o país. Verônica, Maria Clarice, Yasmin e Felipe estão entre os 100 alunos desta escola da zona rural de Planaltina, no Distrito Federal. Eles moram no campo e para chegar até o local de estudo, vão de transporte. Verônica estuda aqui desde os 4 anos de idade e tem planos de continuar na mesma escola. Eu quero ser professora e eu quero pretender dar aula na escola que eu estudo. Porque aqui eu acho muito legal, tem transporte escolar para todas as crianças, busca todas as crianças em segurança, com conforto, aí eu acho legal aqui. Os ônibus são equipados com elevador hidráulico para atender alunos cadeirantes, como é o caso deste estudante, e ficam à disposição da escola durante todo o período de aula. Sem o transporte, Yasmin teria dificuldade para estudar. Eu ia vir com meu pai, mas ia atrapalhar ele trabalhar. São dois ônibus para atender os 94 alunos desta escola da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental que moram no campo. Os veículos buscam as crianças na porta de casa no período da manhã e levam de volta no início da tarde. Nós temos casos de alunos que, caso não fossem atendidos pelo transporte escolar, eles teriam que andar até seis quilômetros de distância para chegarem até aqui. Dificultaria bastante a presença deles na escola. Esse transporte escolar para alunos da zona rural é mantido com dinheiro de um programa específico do Ministério da Educação. Os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar são liberados em dez vezes e são destinados a despesas como reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, manutenção de veículos ou embarcações e também no pagamento de serviços de terceiros para o transporte escolar. Neste mês, o Ministério da Educação liberou 55 milhões de reais para 26 estados. Os maiores volumes foram para a Bahia, Minas Gerais e Pará. São ações como essa que garantem que Felipe frequente as aulas todos os dias. O mercado financeiro manteve em 7,5% a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,5%, bem abaixo da meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. E o Ministério do Desenvolvimento Social vai dobrar o valor do Bolsa Família para os beneficiários do Rio de Janeiro que têm os jovens em atividade no contraturno da escola. O governo estima que 50 mil jovens sejam beneficiados com a ação. A medida é temporária e integra uma série de ações sociais do Plano de Segurança do Rio de Janeiro. Esse aumento do benefício deve atender especialmente quem vive áreas dominadas pelo crime organizado na capital fluminense e na região metropolitana. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe nossa programação também na internet.